Olhos atentos à tela. Agora, todos os jogos são decisivos. É mata-mata. Brasil e México lutando por uma vaga nas quartas de final. As partidas aqueceram e com o passar das fases, a torcida aqueceu junto. Cheios de expectativa, os brasileiros acompanharam cada lance com energia e atenção. O jogo foi acirrado. A maior posse de bola foi do Brasil, mas não foi fácil marcar o primeiro gol. Quando a bola chegava perto da trave mexicana, era quase... No mínimo, 3 a 0. É a aposta que nós estamos aqui confiantes que o Brasil vai fazer 3 a 0. E eu tô com o meu parceiro aqui, que 3 a 0 vai rolar. A aposta não deu certo, mas a fé no Brasil de Tite foi contemplada. Em apenas 5 minutos do segundo tempo, gol de Neymar. E a torcida que já estava aquecida, foi ao delírio. Festa! O torcedor já estava feliz, mas queria ainda mais. E veio, aos 42 do segundo tempo, gol de Firmino. E a comemoração dos torcedores apaixonados tomou conta. Intensidade é a palavra do dia. O jogo foi acirrado, mas a vitória foi brasileira. Com o placar de 2 a 0, o Brasil elimina o México e se classifica para as quartas de final. Com essa vitória de hoje, como é que fica o coração do torcedor? Ah, gente, feliz, né? A galera tá aqui na torcida, na energia só. Acho que é alegria pro Brasil inteiro, com certeza. Todo mundo tá torcido aí. E quando perguntado sobre o Hexa, disparam respostas confiantes. Tem que vir, né? Eu já torci aí pra que isso aconteça. Eu acho que já, acho que tá vindo. A gente vai conseguir, viu? O Hexa tá vindo firme e forte. Olha, o coração bateu forte e foi massa. Mas assim, o Hexa é realidade. E aí O Hexa é realidade.